Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, qual do proctologista. Quem não nos segue, eu te convido a nos seguir. Tem muito material e orientações importantes. Na verdade, todas as pessoas, todos os adultos, uma ou duas vezes no ano, tem que ser desverminar. Tomar remédio para vermes. Não vão no assunto de médicos não especialistas, que se você fizer exame de fezes em três amostras, que é o EPF em três amostras, dando negativo não precisa. Isso é uma falácia. Existem outros tipos de vermes que podem te causar problemas, dor abdominal, estufamento, gases, e mesmo doenças, mas a longo prazo, por um consumo de muitos nutrientes que nós não sabemos que estamos perdendo por não nos desverminar. Nós temos vídeos, até vou deixar um link aqui na descrição, sobre a desverminação em adultos, que todos temos que fazer. Nos siga no nosso canal, aqui do Instagram e no YouTube. Abraço a todos!